Eu já vou falar das minhas filhas porque são também um caso de estudo interessante para mim e como estou ligado ao marketing, olho bastante o que elas fazem e o que dizem e elas muitas vezes dão-me conselhos. Às vezes até tento influenciar. Mas vou buscar dois ou três exemplos. Eu tenho familiares e amigos espalhados pelo mundo e a minha filha, inclusive a mais velha, teve este ano que passou a fazer voluntariado na Ásia. E de repente passou um mês, eu todos os dias falei com ela e não fiz uma chamada. E portanto é o WhatsApp e o Messenger que passam a ser as plataformas, by the way, gátis, que dão suporte e que nos aproximam mais. Eu se a minha filha tivesse ido fazer esta ação ou alguém da minha família tivesse ido fazer uma ação semelhante há dez anos atrás, eu para falar um terço daquilo que falei com ela e ter a proximidade, tinha gasto uma soma muito significativa. Portanto, hoje em dia as plataformas digitais permitem-nos, e o mundo digital permite-nos ter uma proximidade muito maior. Permite-nos estar em contacto. As pessoas estão do outro lado do mundo e nós estamos todos os dias com elas. E ao mesmo tempo, os comportamentos que elas adotam, e também esse laboratório... Ao pequeno almoço, a minha filha, que é uma que é a outra, estão a tomar o pequeno almoço, estão sentadas, e a primeira coisa que fazem de manhã é ir ao YouTube, é ver as youtubers favoritas, ver o que é que elas publicarem, e se calhar estar também no Instagram a ver o que é que os seus próximos estão a comentar ou estão a falar o que é que... Eu, antigamente, estava habituado a chegar ao café de manhã, ou mesmo em casa, se calhar a ouvir as notícias na televisão. E, portanto, isto não existe. Elas têm grupos, nós em casa também temos um grupo do WhatsApp, falamos muitas vezes daquelas coisas do dia-a-dia, de, olha, vai buscar isto, traz aquilo, passa pelo mercado, para o jantar fazemos isto, vou ao ginásio e não vais, hoje tenho uma explicação, daqui a bocado chego mais tarde, podes-me ir buscar ali... Portanto, há uma proximidade muito maior. Agora, ao mesmo tempo, também começamos a valorizar, e eu valorizo muito isso, que é o estar desligado, que é o tempo do estar desligado. Porque, se não pensarmos nisso, e se não dermos valor ao estar fora, e se não tivermos esse momento, o risco é grande, o risco é grande. E eu vejo isso a vários níveis, ao nível profissional, ao nível também, digamos, mais familiar, e até ao nível emocional, vejo diferentes exemplos do risco que representa o always on, e o não desligar, e o não estar desligado, não é? O ter tempo para pensar, para pormos os pés em terra, para estarmos connosco, connosco próprios, não é? Esse é o nosso site! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí